Viagens de aventura ocupam o imaginário de muita gente, mas raramente o aprendizado possível de ser obtido antes, durante e depois de uma viagem como essas é conscientemente observado. Eu tenho motociclismo como um hobby levado muito a sério. Sozinho, já rodei 13 mil quilômetros até Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, já atravessei o deserto do Atacama e a Carreteira Austral no Chile, a Ruta 40 na Patagônia na Argentina. E com amigos, já cruzei a Carreteira Vela Muerte na Bolívia, a Ruta Panamericana no Peru, a Rota 66 e a Rota do Blues nos Estados Unidos e percorri a Austrália de norte a sul. Em cada uma dessas viagens, extraí aprendizado para os negócios e para a vida. Planejar uma viagem solo passa por processos complexos de gestão de riscos. E se eu cair sozinho em um lugar ermo e sem recursos próximos? E se a moto quebrar? E se eu não encontrar onde dormir pelo caminho? São decisões que muitas vezes envolvem escolhas que podem até mesmo fazer a diferença entre vida e morte. Da mesma forma, planejar e realizar viagens em grupo também traz desafios variados. Como organizar o grupo? Como colocar as pessoas certas nos lugares certos durante a formação na estrada? Como minimizar atritos que certamente surgirão em uma viagem mais longa? Rodando em duas rodas, aprendi que, por mais que busquemos antecipar situações e minimizar riscos, o imponderável sempre estará à espera. Aprendi que a diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes é um time coeso e harmônico, que respeite diferenças e entenda a importância de andar junto. Aprendi que os melhores momentos surgem justamente do inesperado e daquilo que não foi planejado. E, principalmente, aprendi que, quando se tem paixão, não há limite para o que se pode realizar. É por isso que, mais do que um hobby, o motociclismo, para mim, é uma constante fonte de aprendizado e evolução pessoal, espiritual e profissional.